Quando no espaço rastejo um ponto no tempo E almejo o mais alto encontrar em toda a vida Lampejos na lagarta que vejo a sua crisálida altar Me rompe à toa, resisto, não penso que é possível ser flor E ao mesmo tempo voar, é preciso polinizar Renascer no eterno e no voar, renascer etéreo Borboletar 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 Quando no espaço rastejo um ponto no tempo E almejo o mais alto encontrar em toda a vida Lampejos na lagarta que vejo a sua crisálida altar Me rompe à toa, resisto, não penso que é possível ser flor E ao mesmo tempo voar, é preciso polinizar Renascer no eterno e no voar, renascer etéreo Borboletar 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 Voltou e tal Voltou e tal